Oi gente, bom dia! Acordei agora, são nove e meia da manhã, tá bem fresquinho Aproveitei e falei, vou dar um pulo lá na Primark pra conhecer a Primark daqui E ver os preços, se é mais ou menos igual a Portugal Eu tô achando aqui tudo mais caro, né? As coisas que eu tenho visto aqui, tô achando bem mais caro que Portugal Só comida, que eu acho que aí não é tão diferente ali de Portugal Mas então, deixa eu sair da ciclovia aqui Então nós vamos dar um pulinho lá, tem que comprar umas coisinhas Quero ver se compre umas duas bermudas pra mim Quero ver se eu compro um creme pro meu corpo também, que tá um pouco ressecado E vou ver se eu acho um caixa multibanco também pra sacar um dinheiro Bom, então bora lá fazer uma exploração aqui da região Eu vou pegar um ônibus, eu já vi certinho qual ônibus pega Vou ver só onde que é o ponto dele aqui E vou filmar pra vocês então a nossa ida mais ou menos até a Primark E dar uma conhecida lá Eu vi um prédio lá, eu acho que é aquele prédio redondo grande Que logo que eu cheguei aqui eu passei na frente dele Se for ele é muito bonito Mas vamos dar uma olhadinha lá se é mesmo ou não Bora lá? Gente, então estou aqui dentro do ônibus aqui em Sevilha E já paga direto pro motorista O valor da passagem é um euro e quarenta cêntimos E aí a gente paga direto pra ele Então agora eu vou filmar um pouquinho aqui de dentro do ônibus E a gente vai descer então lá em Plaza de Armas E depois caminhar um pedacinho a pé até a Primark Desço na próxima gente Vou apertar aqui E vou descer já A senhora já me ajudou aqui Então Ah, lá é a Primark Naquele prédio lá Vou sair daqui Na próxima e caminhar pro outro lado Vamos ver Depois para andar a doutora Adriane Eu pego aqui mesmo? A Fedriane Fedriane? Pois, tem que coger ali Do outro lado Do outro lado Ah, é o que está o ônibus Ah, graças Então você do outro lado Eu sei Ah, sim, graças Então gente Olha Para voltar A gente pega do outro lado da rua Então o mesmo número Olha Só que do lado de lá Aqui é a rodoviária Então que a gente desceu Para logo que chegou E agora eu atravesso para lá Para ir naquele prédio lá Ó, grandão Que lá é a Primark Só que antes disso Eu vou dar uma olhada Se não tem aqui uma caixa Para sacar um dinheiro Porque lá perto de casa Eu não vi nenhum caixa multibanco Então acho que aqui dentro da rodoviária tem Então antes de ir lá no prédio Nós vamos dar um pulinho aqui na rodoviária Estava falando com vocês aqui Estava tudo desligado Ai que raiva Então olha gente Aqui eu cheguei na rodoviária aqui As pessoas muito simpáticas Todos me ajudaram Então aqui olha a estação De autobuses Plaza de Armas Tem que tomar cuidado Que aqui é cheio de ciclovia Ó E as vezes eu paro na ciclovia Aqui Depois de qualquer hora dessa Eu vou pegar uma bicicleta Aqui um aluguel de bicicleta Para ver se eu estou mandada Por mim Eu queria uma bicicleta Daquelas de Elétrica né Para não cansar tanto Vou ver se eu acho Mas essas são mais caras né Olha gente Aqui ó As bicicletas Que a gente pode então alugar Você paga ali naquela Aquele postinho ali Você compra então O cartão E vai pagando ali As O tempo de uso Que você tem das bicicletas né Qualquer dia desse Eu vou ver se eu filmo Para vocês Olha gente Aqui Não encontrei caixa multibanco Só tem esse euro Automatic cash Aqui ó Popular Targo Bank Mas eu acho que paga É uma taxa Eu vou dar uma olhada Quanto de taxa Que cobra Se eu vou sacar aqui Ou se eu vou Ver em outro lugar Tá Gente olha Saquei ali Não achei mesmo Caixa de multibanco Eu tô pagando uns mico Aqui de falar Gente Que quando o pessoal Fala muito rápido comigo Eu acabo misturando Um pouco de português Com espanhol Mas deixa eu descer aqui Fui falar com o guarda Ali em cima Te deu até risada Que eu misturei Muitas graças Com obrigado Com tanque Com tudo ali Acabei não falando nada Ele deu risada E falou Falou Obrigada Falou tchau Pra mim Ai meu Deus do céu Bom Ele já me explicou Então que é ali Realmente na torre Talvez lá Até encontre Porque nessa caixa Aqui que tem Na rodoviária Paguei 2 euros Então pra fazer Um saque ali Mas eu precisava De ter um dinheirinho Em mão Porque tudo eu pago Com cartão Mas pra ônibus Essas coisas Não tem jeito né Se eu precisar De um Uber Alguma coisa assim Aí tem que ser Mesmo Em dinheiro Então já fiz Um saquezinho De um dinheirinho E agora eu vou Filmar pra vocês Então indo lá Pra Primark Gente Tô apaixonada Nesta cidade Ai 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 Eu quero ficar Mais tempo aqui Um mês Só é pouco Ai amando Sevilha Gente Ai 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 Olha que coisa Mais linda Ai o moço Não pode filmar Ele Homem olhando Pra mim Seu quarto Será que aquele Prédio redondo Olha que bonito É aqui nesse prédio Que eu vou Atravessamos Esta ponte Acho que lá Tem passeio De barco Gente Podia depois Dar um pulo Lá pra ver Vou me informar Olha só que os passeios Aqui são tudo caros Não é barato Não Então gente Olha eu falei Com ela O centro comercial Aqui chama Torre Sevilha E esta torre Aqui Vou só atravessar Que já fala Pra vocês Espera ai Olha aqui Tem o centro comercial Centro comercial Oficina Torre Hotel Caixa Fórum E parque Então olha Esta Este centro comercial Aqui Que esta torre A altíssima Não sei Quantos Andares Ela tem Elas são escritórios Depois ali É que nós vamos Entrar Então Pra ir no centro comercial E automaticamente Então na Primark Então bora lá Conhecer Então aqui A Primark De Sevilha Nossa gente Que lugar Fantástico Depois eu vou Finalizar Este vlog Aqui Pra não ficar Muito comprido E vou filmar O parque Aqui que é Do lado Também Ai Estou amando Gente Vocês sabem Que eu sou Meio apaixonada Por tudo Eu falo Que qualquer paixão Me diverte Mas Aqui em Sevilha Está sendo Muito especial Está sendo Um presente Que eu me dei Pegar a escada Rolante Aqui E o dia Está bem fresquinho Está bem gostoso Gente Que espetáculo De shopping H&M Vamos às compras Os preços Daqui Se dá Para comprar Aqui em Sevilha Até agora Só a comida Que está dando Vou entrar um pouquinho Na H&M Que também tem Umas roupas legais Aqui em Portugal É barata Vamos ver Quanto estão Os preços Aqui Olha gente Os preços Aqui da H&M Acho que achei Meio parecido Com Portugal Talvez um pouco Mais caro Agora Vamos ver Se a gente Acha Aquela Outra Aquela Que eu vinha Primark Vou dar mais uma andada Se não achar Eu pergunto Para alguém Onde que fica Enorme Depois ainda Vou subir Lá Que ainda tem A praça Da alimentação Provavelmente Vai comer Alguma coisa Aqui Maravilhoso Fantástico Olha aqui Biquíni Nova V34 Olha o biquíni Achei Achei Meio carinho Os biquínis O mango Aqui Tênis Vou ver o preço De tênis Não Não vou ver O preço De tênis Não Na verdade Vou ficar Com esse meu tênis Velhinho Mesmo E comprando Ai Adidas Eu queria um bonezinho Mas eu queria um boné Escrito Espanha Mas não tem Que chama Gorra Una gorra Com Espanha Escrito Escribo Vamos ver Esse aqui O que é Springfield Vamos ver Os preços Aqui Ai mistura Um pouquinho De inglês Com um pouquinho De espanhol Gente Olha O inglês É fundamental Rebajas 70% Promociones Umas lojas Muito bonitas E aqui É só de biquíni Dá um pulo Lá na Primark Lindo 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 Rebarras 70% Óculos Que shopping Fantástico Pena que não dá Para filmar Dentro das lojas Ali na H&M H&M Foot Foot Backer Na H&M Eu entrei Mas logo que eu entrei Já tinha uma Policial Uma guarda Lá na entrada Então eu não pude Filmar Aqui as joias Nem vou mirar Para lá Senão vão achar Que estou querendo Roubar As joias Relógios Relógios Não tem os preços Olha que lindo Gente Ó São as coisas Que eu já tirei Da minha expectativa De vida Porque Qualquer dinheiro Que eu tenha Para viagem Então 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 não uso mais relógio Não uso mais nada Vamos ver aqui Sapatos Eu vou dar uma entrada Aqui para ver os preços Vamos ver aqui Está com bastante desconto Aqui Gente Olha que bonitinho Eu queria na verdade Uma coisinha barata Para eu poder caminhar Sabe Mas eu não estou achando Aqui é um tipo Uma sandalhona De couro Olha R$25,99 Ah é a Primark Aqui Vamos andar Vamos primeiro Desse lado de cá Depois na volta A gente volta na Primark Par 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 Muito bonita A loja Flinger Essa loja aqui Tem em Viseu Também Lá no Fórum de Viseu Ó Flying Tiger Tiger Ó gente Inglês é fundamental Viu Se você Tem tempo Para estudar Eu preciso voltar A estudar De novo Porque Eu sou muito Preguiçosa Já era para eu estar Falando inglês Tenho tempo Para Ai gente Olha o tamanho Dessa Primark Não tem como Vim aqui E não gastar Agora eu vou Entrar lá E vou me esbaldar Vamos ver se eu Compro alguma coisa Vamos embora Partir o Primark Vamos ver se os preços Daqui compensam Olha tem Ikea Também Azul Vamos ver se Compensa A gente Comprar Aqui na Primark Vou dar Mandada Depois Pego Uma sacolinha Dessa Daqui Para Colocar As coisas E depois Vou experimentar Mas primeiro Eu vou dar Mandada Para conhecer Gente Acabei de sair Da Primark Acho que eu fiquei Lá umas Três horas Provando roupa Acabei comprando Um monte de roupa Lá na Primark Que a gente Acaba não resistindo Porque a Primark É baratinha Então comprei Umas pecinhas Vou descartar Já umas Que não estão Novas E já comprei Umas mais de verão Mesmo que as minhas São mais de inverno Então vou descartar Aquelas de inverno Que já estão Meio velhinhas Acabei não comprando Tênis Vou ficar ainda Com esse tênis Meio velhinho Mesmo E talvez eu ainda Leve ele Até o final do ano E depois eu compro Um lá no Brasil Bom, agora eu vou subir Que eu quero achar Um creme Para o meu corpo Que está muito ressecado Quando eu chegar lá em casa Eu faço um outro vlog Para vocês Mostrando a minha compra Aqui da Primark E agora eu vou atrás Então também De uns cremes Para o corpo E também Comer, né? Que eu estou com fome Então bora lá Que eu vou ver Se eu acho mais coisas Aqui Olha, aqui tem outro terminal Aqui De caixa eletrônica Mas agora eu já saquei Também Não sei se esse daqui É para todos os bancos Se cobra também Acho que todos eles Cobram aqui, viu? Mas tudo bem também Então depois eu mostro Para vocês aí As compras que eu fiz Tá legal? Então bora lá comer Loja de casas Isso tem em Portugal também Aqui é como se fosse O fórum lá de Portugal Gente O fórum e também O Palácio do Gelo, né? Aqui acho que tem banheiro Olha Depois eu vou também Vamos dar uma passeada ali E depois achar Como é que faz Para subir Olha a bolsa R$29,00 R$39,00 Comprei dois gorrinhos Para mim Apesar que não tinha Escrito Espanha Mas eu acabei Comprando dois neutros Mesmo Para poder Sair com boneco Para mim Boné Precisa, né? Que esse solão Que eu ando aqui Estava procurando Também uma bermuda Comprei uma bermuda E mais uma calça Fresquinha também Para passear Olha Aqui tem umas roupas Bonitas também Aqui é mango Mango Nem vou entrar mais Porque senão Vou querer comprar Gente, olha Eu acho que a coisa Mais difícil Que tem assim Para a gente Que está vivendo Com uma mala Só é Segurar as compras Porque é complicado É complicado Não gastar Mulher ainda A gente quase Não gosta de comprar, né? Olha que lindo Já estou morrendo De fome, gente Aromas Ai, acho que aqui É cosmético Olha que eu estou procurando Vamos ver se é Cosmético barato Ai, não Aqui são caros Eu acho, gente Aromas Caro Eu quero Um cremeio barato Tem que ser desses De supermercado mesmo Mas eu não achei No mercado Dia Não tinha Mas eu vou dar Uma entrada ali Para ver O que não tem O que é aquilo ali Coisa de comer Não, mas eu quero comer Lá em cima Que tem por essa De alimentação Quero ver se eu almoço Vamos ver o preço Das comidas aqui Nesse shopping Dizem que é bem carinho Entrar aqui, tá, gente? Vamos ver os preços Bem grande, gente Olha Estou na parte de cima Agora Tem mais lojas Aqui, né? Da mandada Farmácia Vou lá na farmácia Que eu achei um Comprar mais um antialérgico E vou comprar também Ah, de farmácia Estou 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 Remédio Tudo caro Também, viu? Olha Aqui já não dá Para viver Tanto com o meu salário Não Não dá Para viver Em Portugal Que já ia gastar Quase que O dobro Aqui do que eu gasto Bom, vou comer Vamos ver Quando aqui sobe Ali na parte De riba Arriba Não Vamos lá Ah, acho que deve Ter FENAC Também aqui Eu queria ir na FENAC Onde? Ah, FENAC Lá, é lá mesmo Que eu quero ir Quero ver se tem filtro Para a minha lente Canon Se bem que eu não a trouxe Mas eu quero ver se tem filtro Eu vou desligar aqui Depois lá eu ver Falo com vocês, tá? Achei aqui uma peluqueria, ó Tá barato os preços Mas tá 28 euros Para colorir Então eu não vou colorir em casa Comprar uma tinta lá E passar eu mesma Na minha raiz Gente, boa Tem que se virar, né? A gente não pode ter tudo Ou é uma coisa ou é outra Se eu fosse rica, né? Eu poderia Fazer tudo fora Almoçar fora Mas não, né? Meu dinheiro é contado Então tem que ser mesmo Aí dentro das minhas possibilidades Vou desligar aqui Que eu vou entrar na FENAC, tá? Gente Aqui não Eu queria o filtro de lente Mas eu não sei Se é o tamanho Do milímetro Da minha lente Não tive como saber Se tem aqui ou não Então agora Vou ver se eu como Alguma coisinha Vou dar uma olhada Lá em cima, olha Na praça de alimentação E vou também Finalizar esse vlog aqui Que deve ter ficado Bem grande também, viu? Peço desculpas aí Para vocês Mas É que não adianta também Se eu filmar Picado Vocês acabam não vendo, né? O que que é Que tem Eu vou ver se corto Algumas partes aqui E depois eu vou ligar Aqui para ver se tem Então O monopé Que eu queria Está caro 35 euros Não vou comprar Esse monopé caro aí, não Vou dando um jeito De fazer tremida mesmo Com a minha mão E depois eu estabilizo Em casa Eu quero comer Vamos ver Presos Vou passar ali E ver os preços Gente 10,90 O prato do dia Ali no restaurante Não achei caro Aqui é lanche Na verdade Eu saí com vontade De comer um McDonald's, né? Porque eu estou com vontade De comer batatinha frita Mas ali acabou Me Me achando Barato Menu Aqui é comida japonesa Olha Restaurante Ai Vamos lá Vamos no banheiro Primeiro Depois eu vejo O que eu vou comer Vou aqui No Cheeseburger Aqui Que está mais barato Gente 5 euros Se eu estou com vontade De comer batata Eu vou comer aqui Gente, olha Acabei de pegar Então o meu almoço Aqui Olha Promoção do dia Dois refrigerantes Deixa eu dar foco Aqui, peraí Dois refrigerantes Dois hambúrgueres Aqui De frango Que eu não como Carne vermelha, né? Duas batatas Fritas Não está dando foco, né? Por 5 euros Achei bem barato Apesar que eu estou morrendo de fome Demorou um pouquinho Mas está ótimo Agora eu vou almoçar Bom, gente Vou finalizar então O vlog de hoje Aqui almoçando Comendo a minha batatinha Aqui no King Burger King Que faz tempo Que eu não como Esse tipo de lanche Aqui vou comer Eu acho que eu estou com bastante vontade Deixo um grande abraço Aqui de Sevilha Para vocês E espero vocês aí No próximo vídeo Tchau Tchau